Oi, tudo bem? Aqui é seu amigo comandante Roberto Andrade. O cara descobre o quê? Que ele é daltônico. Descobri que sou daltônico. Poxa, e agora? Tá? Vamos lá. Continuo falando no meu super combo, né? Como eu falei que ia continuar. Essa promoção aí, um curso de inglês técnico marítimo complexo, curso de navegação geral, que serve para amadores e profissionais, inclusive o pessoal que estão dizendo que vai ter prova de prática esse ano. Se é ou não, tomara que tenha, né? Quem precisa tirar habilitação para RAIS, Mestre Amador, tem tudo nesse curso de navegação. Dois e-books com 297 frases usadas em manobra de modo geral no mundo marítimo, nos navios, rebocadores, enfim, tá? E dizer que são produtos vitalícios. Você compra para o resto da tua vida. Paga de 12 parcelas no cartão por 469 reais. Aproveite, se é presente de ano novo. Vamos lá. O que é daltonismo? Daltonismo é a dificuldade de enxergar cores como o vermelho ou o verde, sendo que existem os casos mais graves em que a pessoa não enxerga cores. Essa dificuldade tem origem genética, mas também pode ser proveniente de alguma lesão nos olhos ou neurológica, tá? Então você tem dificuldade. Do tempo para cá, muita gente, principalmente no ano passado, me fazia a pergunta comandante, eu sou daltonico. Eu sou daltonico, tem condições de eu passar na prova da EFOM, se eu passar para me apresentar, fazer os exames médicos? Eu acho que não, tá? Eles são muito rígidos com o pessoal daltonico e você vai saber aqui por quê. Como é que eu vou saber se eu sou daltonico? Com a moça aí, poxa, eu sou daltonico. Você vai fazer um teste chamado teste de estirrara, tá aí ele, ó. Você tem três, seis bolas aí. Quando você olha a primeira, é nítido que está o número 25. Isso vão te mostrar também, te pedir, num teste oftalmológico, quando você vai principalmente para uma empresa. Tá ok? Você não vai fugir desse teste. Se você for daltonico, você não vai pegar o emprego. Agora eles consideram, porque tem vários graus. Tem graus dentro do qual dá para aceitar. Eles não são totalmente radicais. Eu vejo 25. Se eu olhar na bolinha do meio, embaixo eu tenho 8 e o resto. Você consegue notar algum número, alguma figura no meio das outras lá? A gente nota a princípio, eu digo assim para dar uma dica, que parece que tem o número 2, né, na terceira, acima, lá à direita. Tá ok? Então, esse é o teste de estirrara. Se você acerta o 25, acerta o 8, acerta o 2, acerta outro número que está por aí, o que pode acontecer é que dentro de uma bola dessa pode não ter nada, só tem as bolinhas lá. Mas ele pode perguntar para você quais são as cores que você avista, que você vê na bolinha do meio em cima. Olha, eu vejo vermelho, eu vejo um amarelo meio pálido, tá? Eu vejo um azulzinho meio escuro lá no meio. E aí, enfim. Tá ok? Então, esse é o teste de estirrara. O que uma pessoa daltônica vê? O que ela enxerga são tons de marrom, de verde e de cinza. São esses tons que ela vai enxergar. Os três tipos de daltonismo, olha aí. O primeiro é o acromático. A pessoa enxerga somente o preto. Aí pegou, né? Só enxerga o preto. O dicromático, entre vermelho, verde e azul, ela vai identificar duas delas. E o outro, que é o mais comum, é o tricromático. Tá? O acromático, que tem ali, já o ar, já está dizendo que sumiu tudo. Só tem o preto. No di, tem duas cores que você vai notar entre as três principais. E o tricromático é o mais simples, que tem o mais comum. Que a gente pode até dizer assim, olha, eles podem considerar esse aí. Enfim. O que eu aqui, o comandante Roberto Andrade, quer dizer para você que está aí, que esse vídeo aqui não é uma apologia de meter medo, criar um terror para você não passar. Tá? Se você acha que você é daltônico, faz o teste, vai com oftalmo. Ele vai dizer em que grau você está. Certo? Porque todos nós, a gente não tem uma visão perfeita. Eu uso o grau. Pequeno, mas uso. Comecei a fazer um tratamento que foi regredindo o meu grau. Então, tudo isso aí, já usei lente de contato. Entendeu? Enfim. Então, não quer dizer que você não vai entrar. Poxa, o meu daltônismo, ele é bem pequeno. Eu vou fazer a prova da iPhone como um rapaz, um ano retrasado. Em 2021, ele passou no iPhone. E quando ele chegou lá, ele não passou no teste oftalmológico. Quando chegou no daltônismo. E ele falou, pô, comandante, pelo amor de Deus, eu posso fazer o seguinte, então? Eu posso fazer para fazer com aviário, para ser marinheiro de conversa? Eu disse, não adianta. Porque quando você for fazer um teste desse, uma bateria de exames, para você ser admitido em uma empresa de navegação, eles vão ser rígidos. E quando notarem que o teu daltônismo é aquele grau brabo mesmo, literalmente falando, eles não vão deixar você pegar o emprego, infelizmente. Tem cura para o daltônismo? Não tem cura, mas tem tratamento. Olha o tratamento. Tem lentes de contato, tá? Tem óculos com lentes especiais. Se você procurar junto ao oftalma, ele vai te dar a dica toda. Tá ok, pessoal? Então, continuando. Eu vi numa pesquisa, se não me engano, 2 milhões de daltônicos no planeta. 2 milhões, que eu acho até que já passou já isso aí, porque tem muita gente. E tem uma observação. Pelo menos, junto aos universitários que eu pesquisei e outras coisas, mas nenhum tratamento pode desenvolver a visão normal. É a mesma coisa eu que uso óculos de grau, tá? Eu uso óculos muito bom, mas muitas vezes a gente nota que falha alguma coisa, porque não é 100% perfeito. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu, te inscreve no meu canal, dá um like legal, faz um comentário quando der o comentário lá para você fazer, que tem permissão para fazer, certo? Meu e-mail, meu e-mail no meu Instagram, aqui é o meu telefone. Nunca ligue para mim, por gentileza. Eu conto com a sua compreensão. Nunca ligue. Você manda um zap, perguntando o que você quiser e eu vou te dar a resposta. Porque o meu tempo também, graças a Deus, ele é zíguo. Trata os negócios, das aulas que tem, vídeos que eu vou colocando nos meus trabalhos lá dentro da Hotmart, enfim. Vídeo, aulas, tá? E aqui tem isso, ó. Você pretende fazer o concurso da praticagem? Eu já falei, chegou até a minha gente dizendo que vai ter esse ano. Você pode falar comigo. Com certeza, eu tenho tudo o que você precisa. Eu tenho tudo, você não vai precisar ficar prospectado na internet. Tá ok? Meu zap novamente, você fala, comandante. Quero começar a estudar para praticar. Vamos conversar então, vamos lá. Vou ficando por aqui mais uma vez. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.